Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Já são mais de 10 anos trabalhando com papel, com tesoura, com estilete, com cola. E hoje eu vou contar 5 dicas preciosas que eu aprendi ao longo desse tempo, fazendo scrapbook e depois trabalhando com encadernação manual. Vamos para a dica número 1! É de extrema importância para a vida útil das suas tesouras que você tenha uma tesoura para cada tipo de produto que você deseja cortar. Por exemplo, eu possuo uma pequena coleção de tesouras, porque eu já trabalho há muito tempo com isso, mas você não precisa ter uma quantidade tão grande assim. Pessoal, eu tenho tesoura específica para corte de papel, que são essas aqui, ó. Inclusive, essa aqui vem gravada, paper. Então, essas tesouras aqui eu utilizo sempre para corte de papel. Depois eu tenho as tesouras que eu uso para corte de tecido. São tesouras maiores e pesadas. Essa aqui, pessoal, eu comprei no ano de 2006. E ela está intacta. O fio permanece novo, como se eu tivesse tirado da embalagem. Por que isso? Porque eu só cortei tecido ou fita com ela. Eu nunca cortei nenhum outro tipo de material. E realmente eu sou ciumenta das minhas tesouras. Quem chega no ateliê não pode utilizar as minhas tesouras sem antes me pedir. Depois eu tenho essas tesouras que são para uso geral. Vocês podem notar que sempre nos vídeos de unboxing é essa tesoura aqui que vocês veem. Por quê? Porque é a tesoura que eu uso para cortar um papel mais grosso, para abrir uma embalagem, para cortar um plástico. É essa tesoura aqui que eu trabalho. E eu ainda tenho essa tesourinha aqui de uso escolar também. Bem simplesinha, sem fio algum. E que quebra o maior galho aqui no ateliê. E logo, logo eu já vou contar para vocês qual é o uso que eu faço para ela. Então, pessoal, para vocês terem tesouras sempre com um corte excelente. Não ter que ficar precisando mandar afiar toda hora. E manterem elas com uma vida útil muito maior. O ideal é isso. Tenha uma tesoura para cada tipo de material. Mostro agora a dica número 2. Existe no mercado uma infinidade de tipos de fitas adesivas. Mas quem faz artesanato, quem trabalha com scrapbook, quem trabalha com encadenação, em linhas gerais as mais usadas são fita espuma, também conhecida como fita banana, e fita dupla face. Essas duas fitas realmente estão presentes na vida de qualquer artesão. Não tem como fugir disso. E saber cortar elas evita muito problema e desgaste de ferramenta. Essa fita espuma nunca deve ser cortada com tesoura. Só vai servir para uma coisa. Você passar raiva e cegar sua tesoura muito mais rápido. Fita espuma, pessoal, a gente corta como? A gente corta com estilete. Essa é a ferramenta adequada para cortar fita espuma. Então como que a gente faz? A gente aplica a nossa fita espuma na base de corte, vem com o estilete e faz o corte. Se eu quero cortar pedaços menores de fita espuma, se eu preciso de pedaços bem pequenininhos, primeiro eu corto a minha fita em pedaços menores. Vou fazer esses aqui todos em formato de pequenos quadradinhos. E depois que eu fizer isso, é que eu vou tirar o papel de proteção. Tirei o papel de proteção, posso utilizar. Eu posso tirar a minha fita espuma da minha base com a própria pontinha do estilete. E aí vou colar onde eu preciso, seja num botãozinho ou num pequeno pedaço de papel. Ou ainda eu posso usar a ponta do meu agulhão para tirar esses pedaços menores de fita espuma. Se eu primeiro tirar a proteção da parte adesiva e depois cortar, eu vou ter muita dificuldade. Por quê? Porque ela está cheia de cola, então ela vai começar a colar no meu estilete, vai me prejudicar no corte. Então o ideal é isso, que primeiro eu corte no tamanho que eu preciso e depois eu tire a fita de proteção. Pessoal, se você deixar muito tempo uma fita espuma sem proteção, ela vai secar e você vai perder o uso dela. Então vá cortando aos poucos, vá cortando exatamente aquilo que você prevê que vai utilizar. Não corte grandes quantidades para você não perder material. Fita adesiva dupla face. Essa aqui também é outra danada e boa para ser a tesoura. Mas o corte mais adequado para se fazer com ela é com a tesoura. E por isso, e para isso, eu tenho essa tesourinha aqui de uso escolar, que é bem baratinha e o fio é bem fraquinho. Porque para cortar uma fitinha dessas, eu não preciso de um fio muito apurado. Então pode ser essas de uso escolar. E quando ela realmente chegar e não estiver cortando mais, o meu prejuízo vai ser muito menor, porque eu paguei bem baratinho. Tem algumas fitas dessas adesivas que são tão frageisinhas que a gente consegue até rasgar. Por isso que não há necessidade de uma tesoura com fio muito preciso. Não precisa ser uma tesoura muito afiada para fazer esse trabalho. Então utilize uma tesourinha simples, de baixo custo, para cortar as fitas adesivas dupla face. Agora a minha dica número 3. Estilete é outra ferramenta que tem aos montes aqui pelo ateliê. Eu gosto e recomendo o uso de estiletes mais pesados, mais robustos. Isso vai facilitar o trabalho e evitar acidentes. Mas sabe o que realmente evita acidentes? É ter sempre uma ponta afiada à sua disposição. Gente, não economizem com ponta de estilete. Tem gente que fica com pena de cortar a ponta, fica economizando. Não consigo entender essa economia. Essa é uma economia que só serve para uma coisa, aumentar o risco de você se cortar. Quando a gente está com estilete, que o fio não está bom, que já está quase cego, a gente precisa fazer muito mais força para cortar qualquer superfície que a gente esteja trabalhando. Seja para cortar um papel, seja para cortar um papelão ou qualquer outra coisa. Eu fazendo muita força, se esse estilete por acaso escapar, o meu corte vai ser muito mais agressivo. As chances de eu me machucar são muito maiores. Então, não precisa ter pena, pessoal. Notem, ó, que esses estiletes assim, aqui, ó, estão com as lâminas em diferentes tamanhos. Por quê? Porque eu tenho o hábito de realmente quebrar as pontas do meu estilete. Esse aqui, ó, já está na última pontinha. Depois que eu quebrar essa ponta, eu já vou me desfazer dessa lâmina e substituir por uma nova lâmina. Uma lâmina inteira. As lâminas, pessoal, de reposição, a gente compra, sim, uns kitzinhos de lâmina de reposição. Os meus estiletes, a maioria são de 18 milímetros. Então, eu acabo sempre comprando esse kitzinho aqui para substituir as lâminas. Além disso, na parte final do estilete, sempre tem essa tampinha móvel aqui que sai, que se desloca. E a própria fábrica do estilete fez essa tampinha aqui com um pequeno rasgo. Todos eles têm, ó, esse rasgo aqui, ó, que seria para quê? Para te auxiliar a quebrar a ponta do estilete. Então, você engataria aqui, faria pressão para baixo e quebraria a ponta. Eu não recomendo que se faça isso. Eu não recomendo o uso dessa parte aqui, dessa tampinha de trás do estilete, para fazer esse corte. Por quê, pessoal? Porque é plástico, é muito rígido, não tem maleabilidade. E a chance dessa pontinha saltar longe ou de você cortar alguém, ou se cortar, são muito grandes. O que que eu indico que você faça o corte da sua ponta do estilete com um alicate? Eu uso esse alicatezinho aqui, venho aqui, ó, firmo bem a minha pontinha de estilete e quebro ela. Quebrei a ponta do meu estilete. O que que eu vou fazer com essa pontinha? Eu tenho esse potinho aqui, que foi um potinho de medicação que eu decorei, onde eu guardo todas as pontinhas de estilete que eu corto. Já tá bem pesadinho e eu utilizo ele como peso para papel. Assim, eu não preciso descartar no lixo e não corro risco de machucar a pessoa que vem recolher o lixo. Guardando nesse potinho, eu tô evitando acidentes e ainda utilizando ele como pezinho para papel. Eu já me cortei algumas vezes, não muitas, pouquíssimas vezes, na verdade. E a única vez que eu tive um corte profundo com o estilete, foi uma vez que a lâmina do meu estilete tava cega, tava quase sem fio. Eu tava cortando papelão, tava assistindo TV junto com isso, tava um pouco distraída, obviamente, né? E precisando fazer mais força. Quando o estilete escapou, ele veio, cortou a lateral do meu dedo, foi um corte bem profundo. Por sorte, não precisou levar ponto, mas me machucou bastante. As outras poucas vezes que eu tive pequenos cortes foram todos muito superficiais e leve. Por quê, gente? Porque eu aprendi a tá sempre com uma ponta afiada no meu estilete. Então, quando isso acontece, ele toca a pele e, claro, ele já corta, mas eu também já sinto e, obviamente, que eu me defendo. Então, a segurança aumenta quando você está com uma lâmina bem afiada. Agora, a minha dica número 4. Ainda falando sobre segurança, né? Tudo que a gente puder fazer pra evitar qualquer tipo de acidente, é sempre bem-vindo. A gente sabe que pra fazer corte de papel ou de papelão, o ideal é sempre régua de metal. Nunca utilize, junto com o estilete, uma régua de plástico. Com certeza, você vai se machucar. Então, a régua de metal nos dá mais segurança e é o ideal pra ser usado em dupla, né? Com o estilete. Mas eu descobri que a régua de metal também acaba se deslocando quando a gente está fazendo o corte, ó. Vou pegar essa aqui pequenininha pra vocês verem isso melhor. Se a gente pega e movimenta, ó, ela gira, ó. Então, isso significa o quê? Que ao cortar ela pode sim se deslocar e acabar causando algum acidente. Pra diminuir esse risco, eu aprendi a colar na face que fica em contato com a base de corte, uma fita de papel, também conhecida como fita crepe, tá? Quando eu venho e aplico essa fita de papel aqui, eu tô criando na minha régua, que é bem lisinha, uma área com textura. E isso acaba dificultando o movimento da régua na base de corte. Porque não fica tão liso, não fica escorregadio. Vou pegar e vou demonstrar isso pra vocês nessa régua menorzinha aqui. Então, eu venho com a fita adesiva de papel e vou aplicar ela na face da régua que fica em contato com a base de corte. Essa fita aqui é um pouquinho mais larga que a minha régua, então eu vou tirar as rebarbas. Apago as arestas que estão sobrando. E desse jeito a minha régua já tá muito mais protegida. Notem, ó, que quando eu tento girar, ó, ela vai trancando. Ó, lembra que quando eu tentei dar o primeiro loop, teve momentos que ela até girou toda, ó. Então, essa fita acaba criando, né, uma área de resistência entre a régua e a base. E por último, e não menos importante, a dica número 5. Eu já vi muitas pessoas equivocadamente utilizando, na hora de encapar um papelão cinza, fita dupla face. Aí aplica a fita dupla face e vem e aplica o papel. Pessoal, vai dar certo, você vai conseguir colar, você vai conseguir colar, com certeza. Mas o seu trabalho vai ter uma durabilidade muito menor. O correto, quando a gente vai encapar papelão ou colar qualquer coisa em cima de um papelão cinza, é o quê? Cola. Eu utilizo essa aqui, a cascores de rótulo azul. É um adesivo PVA, tem essa embalagem de 500 gramas, mas também tem a de 1 kg. Esse é o material adequado pra você colar qualquer coisa em um papelão. Se você colar com fita dupla face, com o passar dos tempos, e acredite em mim, porque no início eu já cometi esse erro, vai descolar. Por que que isso acontece? Com o passar dos anos, a cola que tá na superfície da fita dupla face, pode ir secando. Como a fita não é muito porosa, ela pode se deslocar do papelão e acabar danificando o teu trabalho. A cola não. A cola, ela entra no papelão, né? O papelão é poroso, então ele suga toda a cola, ele fica umedecido e depois recebe o papel. Nunca me aconteceu de um item que eu usei cola danificar com o passar do tempo. Descolar, mas com a fita dupla face já. Então pessoal, não colam o risco. Se vocês querem ir num trabalho que vai ter uma durabilidade melhor, use cola e junto ao papelão. Nunca fita dupla face. Combinado? Eu espero que essas dicas sejam preciosas pra vocês, assim como foram pra mim ao longo desses anos de trabalho. E que possa ajudar vocês no dia a dia. Dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários, a gente vai interagindo. Eu adoro quando vocês comentam. Eu leio cada comentário. E fico muito, muito feliz com a participação de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Beijinhos para todos!